Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer para você uma sobremesa para ganhar massa muscular, para engordar com saúde. Então se você é daquelas formiguinhas que precisam de um docinho na sua dieta, mesmo focado lá, malhando para ganhar massa muscular, focado na hipertrofia, você vai amar esse vídeo porque essa sobremesa é super do bem, vai te ajudar a construir mais músculos. Então fica comigo até o final, não se desespera porque eu vou botar todos os ingredientes e as quantidades aqui embaixo na descrição, e se eu tiver algum vídeo específico falando como eu tenho desses ingredientes, vão estar na descrição aqui também, então se preocupa realmente em olhar o vídeo e aprender aqui comigo o porquê que eu escolhi esses ingredientes, está bom? Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Vamos começar então fazendo o nosso bolinho de caneca, você vai adorar, é um bolo de caneca para ganhar massa muscular. O primeiro ingrediente desse meu bolo de caneca é o ovo, eu vou dar uma furadinha nele aqui e vou misturar um pouco aqui para já dissolver, quebrar um pouco essa gema. Agora que eu já quebrei, eu vou transferir para nossa caneca, onde a gente vai assar esse bolo. Esse bolo vai no micro-ondas, é super prático, você não vai perder tempo, se você não sabe fazer bolo, não se preocupa porque também vai ser super tranquilo. O ovo é um ingrediente muito interessante para quem quer ganhar massa muscular, porque ele acaba ajudando pela questão da albumina que ele tem, que é uma proteína de alto valor biológico. Por muitos anos a albumina foi o nosso padrão ouro em termos de qualidade proteica, antes de existir o whey, dele ser mais comercializado. Então a albumina do ovo é muito interessante, além do ovo ter vários nutrientes interessantíssimos, é uma quantidade muito boa de gordura. Então ele acaba sendo uma ótima adição para a gente fazer o nosso bolo de caneca. A esse ovo eu vou misturar o leite. Primeiro é sempre mais interessante a gente botar os líquidos, para isso de fato virar um bolo, não virar uma maçaroca. Depois agora eu vou colocar o cacau em pó sem açúcar. Ah, Patrícia, eu não tenho cacau em pó sem açúcar, posso usar o achocolatado? Como essa receita é para ganhar massa muscular, as calorias do achocolatado não estão me preocupando muito aqui. A grande questão é o açúcar mesmo, ou por uma questão filosófica eu não tenho achocolatado. Mas se você tiver na sua casa e quiser usar ao invés do cacau em pó, também não tem problema nenhum. Agora então eu vou botar aqui o nosso fermento, que é só para o bolo crescer, e a manteiga de amendoim. Eu estou usando uma manteiga de amendoim sem açúcar e vale mais a pena você usar também, se você tiver disponibilidade, você pode até fazer em casa. Eu tenho um vídeo falando dos benefícios da pasta de amendoim para massa muscular. De qualquer forma, o amendoim é um alimento vegetal muito interessante em termos de composição de proteína, apesar dele ser oleaginosa, que a maior fonte dele é gordura, ele ainda tem quantidade expressiva de proteína, mas não é proteína completa, ele não tem todos os aminoácidos essenciais, entretanto tem o whey, tem o leite, então isso não me preocupa muito. Agora eu vou adicionar o whey protein, e eu vou dar uma misturadinha nisso aqui, para dar uma incorporada com a própria manteiga de amendoim. E por último agora, só falta a gente acrescentar a nossa aveia, que é a fonte de carboidrato dessa nossa receita. Um carboidrato com bastante fibra, com menor índice glicêmico, ajuda também a funcionar melhor o seu intestino, até as bata-glucanas da aveia que ajudam a diminuir o colesterol. Também tem um vídeo falando da aveia aqui no canal, se você quiser, dá uma olhadinha lá para você aprender mais sobre a aveia. Agora que a gente já incorporou isso tudo aqui, a gente vai levar esse bolinho de micro-ondas no micro-ondas. Por quanto tempo? Vai depender do seu micro-ondas realmente, da potência dele, se ele está regulado ou está desregulado. Normalmente, eu vou colocar 1 minuto e meio, vou ver como é que ele vai ficando, e de 30 em 30 segundos eu vou adicionando conforme precisar. Quando eu fizer o teste do palito e ele sair seco, eu trago aqui para vocês verem. Tcharam! Prontinho, ficou pronto o meu bolo de caneca. Quase teve um acidente aqui, vou botar aqui porque ele está quente, aí você vê na câmera de baixo. Eu deixei primeiro 1 minuto e meio, quando eu abri o micro-ondas, isso tinha acontecido. Como eu ia ir para o micro-ondas, eu parei um pouquinho, esperei ele abaixar, e botei mais 1 minuto. Então, no total, foram 2 minutos e meio no meu micro-ondas. Mas aí na sua casa, você vê, se você for vida louca e quiser tentar botar já 2 minuto e meio direto, vê. Pode ser que suje, né? A minha caneca também é um pouco pequena, eu vou arranjar uma caneca maior para a próxima vez, para ficar mais bonito. De qualquer forma, o cheiro está maravilhoso, com cheiro de paçoca, está uma delícia. E me conta aí, você vai fazer assim em casa? Você vai botar uma caldinha depois? Se você tiver uma receita de caldinha, bota aqui embaixo nos comentários para mim. Se você quiser misturar alguma outra coisa nesse bolo de caneca, me conta também, que eu vou adorar saber. Deixa a sua curtida, porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, já viu né? Que tem muita receita boa. Mas também tem várias dicas de massa muscular, ganhar peso com saúde, os benefícios dos alimentos, o que engorda, o que emagrece, dica de suplementação, eu sei que você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!